Vamos aprender essa bolt também. E explosivo também. Eita, pega. Com essa bala eu não quero. Essa aqui eu quero. Essa aqui a gente vai guardar pra gente aprender. Mais bala azul. Bala azul, bala azul. Peraí que eu tenho que pegar essa bala azul aqui. Vamos ver o que acontece aqui no... No nosso... No nosso... Como é que é o nome aqui? Observatório. Cara, vazou. Não, tá aqui. Vazou pra lá. Cadê? Será que eu fingi que foi embora? Aqui não foi? Eita, alguém quebrou uma sentra ali. Uia! Ai! Não dá pra pular aqui pra dentro direto, mano. Bom, que seja. Vamos guardar essa bolt. Que eu não tô a fim de perdê-la. Aprendi o silenciador. Aprendi. Vamos fazer um. E vamos usar essa coisa aqui, ó. Eu queria aprender a 4x, na verdade. O que mais a gente tem que fazer agora? Far mais scrap, né? Pior que eu tenho bastante componente, né? Dá pra gente ir lá na... Na safe. Desmontar, mano. Vamos levar tudo. Vamos levar tudo pra gente desmontar e ser feliz. No cara da K aqui, né? Deixa eu trocar de roupa também. Eu acho que ele salte de novo que vem aqui, mano. E já sabe que eu moro aqui. Vamos ver se eu consigo sair daqui de casa sem morrer. Tem que colocar uma trap aqui, mano. Opa. Deixa eu ver um player correndo ali. Acho que não. Eles vão ter a safe zone ali. Vambora. Talvez eu acho que eu vou fazer diferente. Eita. Pega. Estão raidando minha base? Mano, será que estão raidando minha base? Não é possível que estão raidando minha base, velho. Deixa eu ver. Pior que é a direção. É aqui, minha base. Bem na frente, no J6. Aqui, ó. Aqui, ó. Caraca, mano. Estão raidando minha base. Tchau, aqui tá tudo... Mano. Só falta. Ah, não. Tá pra direita. Minha base tá ali, ó. Ali, ó. Estão raidando aqui, ó. Ah, pode raidar à vontade, mano. Eu vou... Vou lá farmar... Farmar não. Vou fazer scrap. Depois eu faço mais... Depois eu faço mais... Aqui. Tá já cá. Tá já cá. Tá já cá. Caceta, morre Eu desci aqui Cadê o bicho? Eu odeio esses caras de AK, mano E eu odeio essa mira aqui 20.000x Deixa eu descer aqui e dar a volta Caiu 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 Essa arma é boa, mano É muito boa Silenciada ainda O cara não sabe nem de onde tá vindo o tiro Pera que eu tô com todo o meu loot Aqui é tranqueira, né? Até mais Vambora Vambora Se a gente dá um tiro aqui já era, fedeu Conseguimos É nosso kit, mano, aleluia Finalmente matei um cara Tudo bem que foi na sorrateira, né? Até o corte que me ensinou que Não precisa ser bom no PVP, não É só Ser Ratazana Andar sorrateiramente Sorrateiro, velho Boa, meus queridos Vamos prender aqui Tudo Primeira coisa que eu vou prender é assim Eita Pega Olha o cara aí Tá brabo Cadê a Sentry, mano? E aí Boa O resto eu vou prender com o tempo Olha lá Tá querendo chamar atenção Tá tirando um pouquinho com uma arma Depois com um pouquinho com a outra Eita Não, não é não, mano Caraca O cara tá de M249 ali, velho Olha aí Tá pra baixo aqui, né? Vamos aí Vamos ver aqui Caraca Uma luta de M249 No meio da rua É isso? Era treta mesmo O bagulho Opa Matou Ou deu um misclick Sem querer É, misclick é sem querer, né? De propósito Ah, ali, ó Foi ali, ó Cadê? Aqui pra lá Acho que mais longe Que fica Eita Desligou tudo assim Tá ali em cima A casa tá em decay Esse pá Vou tirar esses negócios aqui Preciso achar uma X4 agora Bom, a gente pode farmar de novo lá, né? Vamos farmar o... Eu tenho cartão verde? Isso não tem cartão verde, mano Onde é que é a plataforma? Uh, a gente pode ir na plataforma, hein? Bora lá Ô, mas que caceta, mano Eu preciso de... Tem uma bateria, velho Eu só tenho uma Preciso de duas Na plataforma Pera aí Deixa eu fazer um negócio aqui Cadê o cabo? Puxa aqui Ninguém falaram Na última vez No último vídeo que eu fiz Eita Pega Será que é... Não é cara de M2 Assim, sem trigun? Pode ser, hein? Aí, ó A gente puxa o fiozinho aqui, ó Sai no vinte de energia Aí, nós entra E vamos ligar pra alguém Pra ver se eles vendem pra gente Uma bateria Aê Aê, dá pra ligar Vamos ver On-site Ranch Raposfone Deixa eu ver aqui Como é que é o nome do negócio? Pera aí Que eu sei se é o nome Como é que é o nome do negócio? É... Lecfuse Fuse Beleza Vamos ver se alguém linde pra gente Acho que não tem ninguém em casa Nossa, barulho chato, né? Pera aí Vamos ligando Hello Hello Hey, sir Uh, 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 just I need a, uh, fuse Do you have one To trade with me? Possibly Uh, let me check Give me a call back Right now, hold on Okay Hello I have the fuse Fuse, okay How much Hello It goes Hello What do you What do you have Uh, I don't know I have a, uh, 50 scrap And 10, uh, exposed bullets Um, scrap sounds good Okay Fifth Okay I would trade you What's your name in chat? Um, choo-choo Bang Okay Okay, for sure Choo-choo Hello Um, choo-choo Então, eu só quero dizer obrigado. Você salvou minha vida. Obrigado, cara. Você é bem-vindo. Obrigado, cara. E Deus te abençoe. Ah, e você pode ver se tem um carro branco em frente da sua casa? Em frente da nossa base? Ah, sim. Deixa eu ver. Não vai mais atender. Eu ia falar que o carro já derreteu já, mas era for gel, não era branco. Beleza. Tudo bem. Pelo menos já ajudou já. Temos dois aqui. Beleza. Vamos colocar aqui tudo certinho. Vamos levar a nossa sniper. Cadê a nossa sniper que eu acho que tá aqui embaixo? Cadê aqui? Balitas. E o que mais que faltava? Faltava alguma coisa. Ah, o Rasmat. As roupas que a gente já tem. Acho que eu vou levar até a calça de madeira pra não desperdiçar isso daqui, ó. Esse cinto aqui. Cinto a gente já sabe fazer. Mas pelo menos lá se a gente conseguir farmar sem morrer, a gente volta com muito scrap de lá, mano. Mas muito scrap mesmo. Nossa, tem que tomar cuidado pra ver se não tem camper aqui. Portãozinho de madeira é top, hein? Pra ver se tem camper. Caramba, eu nem marquei onde que é o bagulho, mano. Aí, marcão. Pra cá. É pra você que pergunta por que eu não uso AK, que eu não sei atirar com ela, tá ligado? É pior do que pistola, tá ligado? Cara, se eu acerto um tiro dos 30 do paint já tá bom já. Pra mim, pro meu nível. Então eu prefiro andar de sub, de Thompson, que eu consigo acertar mais tiro. Não é que elas são mais baratas. É que eu acerto mais tiro com elas. Aí com a sniper silenciosa a gente consegue matar mais uns carinha aí. Ô, meu Deus do céu. Ó, tomou só. Tô esperto. Vai pular na... Pra zoar a mãe. Pra zoar a mãe. Que droga. Consegui nosso caminho. Que é melhor. Cadê nós? Eu tenho que passar por essas torres malditas. Eita, tá... Caraca, velho. É. Tem gente aí que tá... Tá com umas arminhas boas. Como é que não tem ninguém nessas torres aqui, velho? Caraca, velho. Esse web tá muito lotado de base. E eu não vou entrar no galpão de novo, não, hein? É só... É só não entrar no galpão, mano. A gente entra em outro lugar. Pra dar home. Onde a gente tá? Que eu nem sei onde a gente tá. Ah, a gente tá do lado esquerdo. Vixe, tem que atravessar aqui o... A plataforma inteira. E o bom é que não tem nenhuma torre aqui, aparentemente, aqui em volta. Eita, nóis. O tanquezão tá aí, boa. Falinhas. Uma... Lanterna pra nós. Beleza. Deixar assim o cartão. Vamos colocar aqui já... Nosso rasmat, mano. A principal coisa aqui agora... É caso der ruim, joga suas roupas fora. Der ruim não. Se a gente lotar, né, de... De loot. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Opa. Compa somzinha. E G. Boa. E que eu não quero? Uh, o x4, mano. Caceta. Ô, caceta. Boa. Marcha tranquila. Boa. Joga uma. Com o vermelho na mão. Vambora. Enquanto tamo tranquilo. Mais bala. Vou pegar só as balas, mano. E os scraps. Isso aqui eu já tenho muita na base. É um pouco da radiação e corre. Corre muito, mano. Aqui, notebook. Vamos colocar esse kit aqui na senha que a gente não vai usar. Será que eu não quero? Boa. Enquanto tá tranquila. Vamos ver lá em cima se tem loot. Ninguém passou aqui. A radiação. Não tirou nada. Vamos lá, vamos lá. Ver balas. Boa. Eu não... No time certo. Ô, GG, mano. Beleza. Mais um sniper. Mais uma casinha. Boa. Mais 100 brigando pra gente, hein? Boa. Deixa eu ver. Portão. Acho que eu vou levar só por causa da madeira se eu desmontar. Levar isso daqui. C4 e porta blindada, mano. GG. Vamos jogar isso aqui fora como eu falei pra vocês. Vou pegar essa K aqui. Opa, mais lixo. Boa. Isso aqui é bom. Ó, lança... Lança... Lança chamas. Coisa... Muro, muro. Aceita de cartão verde aí. Depois a gente compra de novo o carinha lá. A gente liga pra ele. Uh, meu Deus do céu. Faz isso comigo não, mano. Beleza. Beleza. Eu vou aí pro outro lado. Eles estão pra... 290. Ui, o muro. PG. Foi com o resto. Eita, nóis. Ó, galera. Antes de você me xingue, porque eu dou TP, quando você toma radiação, você toma dano. Quando você toma dano, você cancela o TP, tá? Não sei no servidor que você joga, mas esse daqui é assim que funciona. Eles estão pra essa direção que eu tô. Eu vou sair pela frente, mano. Falou pra vocês. Vou sair. Vou me esconder no cantinho ali. Ai, cachorro não. Cachorro não. Vai dar susto na mãe, filha da mãe. Ok. Como eu costumo ter azar nessa... Nessa... Parte de ir pra casa daqui, dessa plataforma sempre, eu não vou nem me mexer. Ah! Consegui, irmão. Graças a Deus. Grande espai. Meu Deus, olha quanta coisa a gente conseguiu, velho. Vamos prender tudo aqui. Deixa eu prender aqui já. A porta blindada. Vamos prender o portão. A gente vai desmontar tudo. Aprendi o que tem que prender, mano. Vou deixar aqui pra fazer mais sentry. Caraca, velho. Faz assim que eu não vi a porta blindada, mano. Boa, meus queridos. 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 Legenda por Sônia Ruberti